Galera, eu tô aqui no interior do interior de Lavas da Mangabeira. No caso, Lava da Mangabeira é o interior e hoje eu tô no interior de Lavas da Mangabeira. Deu pra entender direito? Não. Tô aqui esperando o meu Jube, pra dar um rolé. Pra vocês que não sabem o que é Jube, é um novo aplicativo que vai dizendo aqui a galera que tá com seus jumentos aqui pro próximo. E aí a gente pega aquela carona e dá aquela quantia significativa, né? É um Uber, só que de jumento. Bacana. Aí me falaram, porra, cara, mas tem um aplicativo que é mais barato do que o Jube. Que é o Jumento 9 Pop, né? O Jumento 9 Pop também, que é mais novo do que o Jube. Novidade aí, que é mais barato até e tal. Acho que eu vou nele também.